Bora começar mais uma semana, hoje é segunda-feira, afinal de contas a vida não pode parar, mas eu sei que quando o assunto é Fluminense está realmente complicado, está muito difícil, e eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho agora é de impotência. É de impotência, porque a gente vem falando, a gente vem gritando, a gente vem desabafando, a gente vem pedindo e tal qual Fernando Diniz, o comando do Fluminense, mas chega uma hora em que a gente não sabe mais o que fazer, na real. Torcedor que vai ao estádio, ele vai ao estádio, ele apoia, ontem mais uma vez a torcida do Fluminense carregou o time, ou tentou carregar o time, duelando com a torcida do Flamengo muito maior no estádio, e parece que absolutamente nada surte efeito. A sensação que eu tenho também é que a gente está num barco à deriva, e está aí, à mercê da tomada de atitude, ou de uma atitude por parte da diretoria do Fluminense. E agora eu estou, o meu foco na real, ele está em até quando vai a paciência, até quando vai a permissividade, até quando vão esticar a corda. São seis pontos conquistados em 33 disputados no Campeonato Brasileiro. São quatro derrotas consecutivas, com atuações pífias em quase todo o tempo. O Fluminense, acredite se quiser, em quatro clássicos contra o Flamengo esse ano, o Fluminense, sabe quantos chutes o Fluminense deu no gol do Flamengo? Nenhum. Nenhum chute no gol. Vocês têm noção do quão bizarro isso é, gente? Vocês têm noção de quão grave, quão inaceitável isso é? Aliás, é inaceitável o time estar com essa pontuação na rabeira do Campeonato Brasileiro. Um time que recebeu investimento, que recebeu repostos. Um time caro, o time do Fluminense hoje é um time caro. E está na rabeira, está na lanterna. Fruto de planejamento, de planejamento, de decisões erradas, de uma péssima fase técnica, de erro de treinador. Foi o que eu falei, eu já não, já não vale mais tentar ficar fazendo diagnósticos aqui. Porque a gente está há cinco meses tentando fazer isso. E a gente não chega a nenhuma conclusão. Sabe por que a gente não chega a nenhuma conclusão definitiva? É porque está tudo uma bagunça. Está todo mundo perdido. E ninguém toma as decisões que tem que tomar. O treinador não tomou as decisões que tem que tomar para evitar que chegasse a esse ponto. A diretoria não toma decisão. Então o Fluminense é um barco hoje à deriva. Na verdade não está à deriva não. Ele está descendo. Uma cachoeira. Ele está descendo. E a gente não vê nenhum sinal, nenhum fio de esperança para olhar para frente e falar Não, calma. A coisa vai mudar ali. É só esperar mais um pouco. Até quando? E desde quando a gente está falando isso? Nem o Fortaleza no Voivoda de 2012 tinha essa pontuação. Aquele carrancou, o que fez e aconteceu. Nem esse serve mais de muleta. A grande maioria dos times que tinham essa pontuação a essa altura do campeonato caíram para a Série B. Será que todo mundo... Já caiu a ficha de todo mundo... Todo mundo já acordou, gente, para o que está acontecendo. Você tem noção do quão catastrófico seria uma queda para a Série B? Ontem a gente viu o Fluminense mais uma vez começando o jogo bem, achando, né? Bem organizado e tal. A gente começa a criar uma esperança ali e daqui a pouco volta toda aquela mesmista de novo. O Fluminense foi dar um chute no gol do Flamengo ontem aos 24 minutos do segundo tempo. Foi o único chute que o Fluminense deu, um chute fraquíssimo do Lima para fora. Para corroborar com isso aqui, eu colocando os números do Flash Score na tela aqui. Olha só, tem dois chutes para fora aqui do Fluminense. Segundo chute aqui, eu confesso que eu não sei nem quando aconteceu. Eu não vi nove chutes do Flamengo para fora, cinco no gol. Ou seja, 14 finalizações contra duas do Fluminense. O Fluminense finalizou até pouco, tá? Normalmente, ultimamente, times contra o Fluminense finalizando 17, 18. 20 vezes no gol do Fluminense. Nem poste de bola sobrou. 61, 51% para o Flamengo, 49% para o Fluminense. A gente olhar aqui na... Ataques e ataques perigosos, olha a diferença desses números. Assim, a diferença é muito grande. É realmente algo muito chamativo. E basta olhar os números que você vai ver que reflete. Ou nem tanto, né? Porque observando as chances que o Flamengo teve, poderia ter sido o pior. Vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, o link para o Flash Score. Quem puder e quiser baixar o Flash Score, é só clicar nesse link. O Flash Score é um dos aplicativos mais completos do mundo inteiro. Com dados de partidas. E você pode acompanhar a Aerocopa, a Copa América, o Campeonato Brasileiro. Tem todas as competições estatísticas, placar ao vivo. Tem tudo lá no Flash Score. Se você puder clicar, baixar e deixar aí no seu celular, também ajuda bastante aqui a gente. O Flamengo teve, pelo menos, 7 ou 8 chances de gol ontem. Metade delas... Aliás, perdão. Apenas duas delas não foram frutos de erros do Fluminense. Apenas duas delas. No mais, é aquela saída de bola. Idiota, burra. Porque não raciocina. Uma coisa é você sair quando o time está bem posicionado para sair. Quando o adversário não está com a marcação encaixada. Como o Fluminense até conseguiu sair no início do jogo. Outra coisa é você estar com três adversários dentro da sua área, bem posicionado para roubar a bola. E você sai jogando. E só o Gabriel Pires, ontem, teve uma atuação patética depois de ter tido um bom início do jogo. Começou bem, depois estragou tudo. Só ele entregou três bolas na frente da área do Fluminense. Só ele. E fora outros vários erros. É um negócio impressionante. O Martinelli vai para a zaga em tese para melhorar a saída de bola. E a saída de bola continua uma porcaria. O Fluminense é um time incapaz de criar. O Fluminense é um time incapaz de dominar o adversário. O Fluminense é um time incapaz de ser agressivo. E muito menos finalizar. O Cano está morto. Porque ele está mal também. Não está bem fisicamente. E o time também não ajuda em absolutamente nada. O John Kennedy não ganha uma jogada. Ele não consegue ganhar uma jogada. E aí você vai com o Gabriel Pires. Você vai com o Renato Augusto. Você vai com o Lima. E o Fluminense é isso. Chega uma hora que ele se defende mal. Ele sai jogando errado. Ele entrega a bola para o adversário. E ele não cria. Como que você vai vencer um jogo se você não consegue finalizar. Se você não chuta no gol. Como? Me diz. E parece que tem gente assistindo isso. Aprovando isso. E de alguma forma enxergando, acreditando que vai mudar. Como? Eu não sei. Porque o Diniz parece já ter tentado de tudo. Ele já abriu mão do esquema. Mudou em tese um pouco a formação tática. Não muito, mas mudou o posicionamento. Colocou quatro jogadores de meio de campo. Tirou um atacante. Mas nada do que ele faz surte efeito. Os jogadores não correspondem. E é por isso que eu venho falando. Infelizmente, porque é assim. Os ciclos, eles chegam ao fim. Infelizmente, o ciclo do Fernando Diniz chegou ao fim. Não querem aceitar isso. É difícil aceitar isso depois de uma conquista. A maior conquista da história do clube. Depois de tudo que ele fez desde que chegou em 2022. É ruim. Todo mundo queria que o Fluminense estivesse bem pra caramba esse ano de novo. O Diniz estivesse amassando o time jogando pra cacete. Mas essa não é a realidade. A realidade hoje é dura. Ela é cruel. E se não acordarem, quem ainda está dormindo, quem ainda está no negacionismo, vai acordar com o Fluminense encaminhado para a Série B. E aí inclui-se diretoria. Ontem rolou uma reunião de mais de duas horas no Maracanã, novamente com a presença do técnico Fernando Diniz e a informação do GE. E eu apurei com essa reunião, o GE também falou isso, que não teve assunto de emissão. E o que eu apurei foi minha reunião. Assim, foi muita coisa que foi falada. Inclusive logística para o Jogo Santo Grêmio. Situações de logística, assim, do time. Como vai ser feito o planejamento para esses próximos jogos. E o assunto de emissão não foi abordado. E aí vocês... Só me diz se isso faz algum sentido para vocês. Não faz sentido nenhum. Hoje vai ter uma reunião no CT. Novamente. Que é uma reunião, que na verdade é uma reunião já meio que periódica. Mas o Diniz vai ser demitido hoje? Eu sei que é a pergunta que todo mundo está fazendo. Vocês querem uma resposta. A resposta que eu tenho é que até ontem não havia qualquer sanalização disso. Pode acontecer? Futebol, tudo pode acontecer. Num belo dia em que a gente acordou, o Abel Braga estava pedindo demissão. Pode acontecer. Não acho que o Diniz vai pedir demissão, tá? Não acredito nisso. Mas as coisas mudam muito rapidamente. Mas não há, neste momento, eu já tinha falado isso antes, eu trouxe a informação para vocês disso antes. Lá no início da semana, se o Fluminense perdesse para o Flamengo, para um placar mago, numa situação ali, sem uma goleada, um amasso bizarro, ele não seria demitido. Então, até o momento, não há sinal de que isso pode acontecer. E talvez vão levar aí para o jogo contra a Vitória, que é um jogo em casa. Se não ganhar do Vitória, e não demitirem, é porque realmente querem o Fluminense na Série B. Aliás, por falar nisso, vou colocar aqui o que o Diniz falou ontem sobre demissão. após o jogo, o que ele pensa sobre isso. Só vou te pedir para, enfim, a situação é ruim, mas não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, depois, se você não está inscrito, está chegando aqui agora, se inscreva aqui no Cláudio Néasso, por favor, conto muito com vocês. Vamos ver aí o que o Diniz disse sobre demissão. Eu sou de demissão, não tenho demissão, não sou eu que me demito e que me contrato. Eu nunca tive a minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço, procuro fazer o melhor, que pede que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. O respaldo que eu tenho aqui da diretoria, ele sempre foi muito grande. Ter respaldo não quer dizer que você não pode ser demitido, ser mandado embora. Uma coisa não está a ver com a outra. Então, assim, eu procuro fazer o meu trabalho do melhor jeito que eu posso. E é isso que eu tenho para dizer para você. Daí para frente, não cabe a mim. E as reuniões são periódicas, não tem reunião, porque aconteceu agora, está no momento ruim. Reunião eles têm comigo quase que diariamente, conversar, para discutir, para debater. É isso. Então percebam vocês que na fala dele não tem nenhum tipo de nervosismo, nenhuma ansiedade. Aparentemente ele está bem tranquilo com a situação. É a sensação que eu tenho, tá? Respaldada pela diretoria do Fluminense. Inclusive ele fala, ter respaldo não significa que ele não pode ser demitido. Mas foi uma coletiva muito mais tranquila do que eu imaginava, muito mais tranquila do que em várias outras oportunidades, e hoje ele teria motivo para estar muito mais nervoso, e não estava. Então, a partir de agora, eu deixo, porque eu já, como eu disse, eu joguei a toalha. Eu não consigo acreditar mais. Eu não consigo falar, muda, faz isso, faz aquilo, porque infelizmente nada surte efeito. Então, a minha cobrança, ela vai para a diretoria do Fluminense, para Mário Bittencourt, para Fred, para Angione, para o senhor Paulo Angione. Ontem, por exemplo, só para citar um exemplo do rival, o Marcos Braz falou na zona mista. O Marcos Braz quase fala na zona mista do Flamengo. Isso vários outros dirigentes fazem. Pelo terceiro jogo consecutivo, nenhum jogador, tem o culhão de chegar e parar e dar uma satisfação para o torcedor. Dar uma explicação para o torcedor. E não querem botar jogador para falar? Tudo bem, não fala. Mas não vai um dirigente do Fluminense falar. Não vai um dirigente do Fluminense dar uma palavra para o torcedor. Nada para explicar o que está acontecendo, para explicar o que está sendo pensado. Absolutamente nada. Zero. Ninguém se manifesta. Ninguém fala nada. Então, eu, como já desisti, agora, a responsabilidade é da diretoria do Fluminense. Enquanto o Diniz ficar, continuar no cargo, sem mostrar nenhum sinal de evolução, com um time à beira do precipício, a ponto de despencar desse precipício, para depois não ter mais volta, enquanto eles ficarem nessa posição, e depois, tomarem que não, mas depois se acontecer o pior, eles serão os responsáveis. os responsáveis por terem levado o Fluminense até a glória eterna, o seu maior título, e os responsáveis pela maior vergonha da história do clube, que seria um rebaixamento após a conquista da Libertadores. A bola está com vocês. Vocês são os responsáveis a partir de agora. Porque eu desisto de cobrar mudança de Fernando Diniz, eu desisto de esperar alguma mudança de comportamento desse time. O Fluminense, hoje, ele é um arremedo, ele é uma vergonha, é uma porcaria ver o Fluminense jogar. Dá ânsia de vômito, porque não tem a menor... Não existe, em quatro classes contra o Flamengo, você não dá um chute a gol, meu amigo. Isso não existe. Isso é coisa de time pequeno de campeonato estadual. Não há justificativa plausível para isso. Então, quem quer continuar batendo palma, quem quer continuar achando que isso está bom, pode continuar. Beleza. Eu não vou assinar isso. E se amanhã ou depois eles insistirem na permanência do Diniz e ele conseguir sair dessa situação, eu não sou refém de narrativa. Eu estou aqui pensando no que é bom para o Fluminense. E no que eu acredito, e muita gente pensa assim também, que é bom para o Fluminense neste momento. Essa é a minha preocupação. Se eles conseguirem, serem o primeiro a bater palma e reconhecer que realmente eu estava errado. Vocês estavam certos, parabéns. Mais uma vez. Eu vou ser o primeiro. Agora, o que está acontecendo, eu sinceramente não vou fazer parte disso. Ah, quem vai vir? Ah, mas vai resolver. Isso é papo para depois. Porque daqui a pouco não vai ter jeito de resolver mesmo não. Daqui a pouco a gente não vai trocar mesmo não. Pode ir com ele até o final. Vai até o final, porque daqui a pouco não tem jeito mais. Está chegando esse momento. Está faltando sete jogos aí, oito jogos, se não me engano, para o final do primeiro turno. Com essa pontuação e daqui a pouco não tem jeito mesmo não. Então, para quem não entendeu, é muito preocupante. Para quem ainda não entendeu, porque realmente tem gente que parece não ter esse atentado para a gravidade da situação. mas é isso, a gente vai esperar. Vamos lá, a gente tem que falar de arbitragem também antes de encerrar aqui esse vídeo, porque é óbvio que a arbitragem não pode ser vídeo bengala, não pode ser vídeo desculpa, porque o Flamengo ganhou com um gol de pênalti, na minha visão, um pênalti que não, mal marcado, mas o Flamengo teve outras tantas oportunidades de fazer o gol e poderia ter feito três, quatro gols tranquilamente, só com as bolas que o Fluminense faz questão de entregar para o adversário, né? Que ele entrega ali de presente para o adversário fazer o gol. O Flamengo não fez gol antes porque foi incompetente, mas realmente o jogo foi decidido, querendo ou não, esse gol, esse pênalti marcado para o Flamengo foi decidido num pênalti que para mim não acontece, eu vou explicar a vocês, mas também tem, porque eu acho isso, mas também tem o áudio do VAR aqui da jogada e a gente vai ouvir o que eles disseram a partir de agora. Eu preciso ver se esse contato dele tem impacto ou não, que é uma disputa. aí ele... Calma, pode sair, pode sair. Fábio, tira o teu time. A bola aqui, Ica, ok? A bola fica em disputa pelos dois. O branco tenta tomar a frente, ele desequilibra, tá? Sozinho. Eu não vejo esse braço com impacto, ok? Ok, pode ser. Isso, se tiver, sempre velocidade normal. Tira o teu time. Isso aqui já me deixa desesperado e eu não tenho nem muita paciência porque eu não posso falar aqui o que eu penso. Então, para mim é difícil analisar esse tipo de coisa. O cara fala que o Calegaro desequilibra sozinho. Quando a gente está vendo claramente o braço do Bruno Henrique fazendo uma carga nele. O Calegaro primeiro coloca o braço que é normal para tentar se proteger, colocar o corpo na frente. Quem já deu um toque na bola, um passezinho na bola, na vida, sabe disso. O cara está na frente, ele bota o braço para se proteger. Foi isso que ele fez. Não teve carga, não teve nada. O Calegaro estica o braço. Mesmo assim, ele está tão mal posicionado, ele está tão na merda na bola que ele consegue perder a frente e o Bruno Henrique faz uma carga por trás que o empurra, o faz desequilibrar e o cidadão aqui fala que ele se desequilibrou sozinho. A bizarrice já começa aí. Vamos ver. Até porque o branco coloca esse braço. O branco colocou o braço primeiro no vermelho. Isso aí. O branco põe o braço primeiro no vermelho e depois o vermelho também tem impacto. Ok? E aí impede. Agora pega aberto. Pode sair, Fluminense. Pega aberto. Pega aberto. Pode sair. Pode sair. É o seguinte. Aí vai. Aí quando ele perde o tempo da bola e perde o desequilíbrio, ele cai. Estamos checando. Estamos checando. E aí essa bola ia sobrar para o de vermelho. Um domínio. Olha lá. Ok? E aí essa queda está causando esse adversário e causando a inflação. Agora vamos ver o app. Fala para ele que o pênalti está confirmado. Pode sair. Fala para ele. O pênalti está confirmado, tá? Estamos vendo o app. Se é uma disputa para o espaço e o Calegari cai em função dessa disputa para o espaço o cara cai com a cara no chão desequilibrado e aí depois a perna do Bruno Henrique bate ali no Calegari e ele acaba caindo também. Então eles acham que isso é pênalti. Só tem uma possibilidade de ter marcado o pênalti numa jogada como essa e vocês sabem quando isso ocorreria. Se fosse o inverso, vocês acham que esse pênalti seria marcado? Eu não consigo entender. Eu acho que só aqui um lance como esse é pênalti. Você pode até achar no lance quando o Calegari sai e fica um pé sobrando ali você pode até achar que aquilo é pênalti e eu não julgo o árbitro dentro de campo e interpretar aquilo como pênalti. Agora, o cara vai para o VAR, o cara que está lá no VAR com todas as imagens sendo repetidas, olhando isso, falar que não tem, que o cara se desequilibra e cai sozinho não levando em consideração esse, para mim, um empurrão que desloca o Calegari na jogada que é o empurrão do Bruno Henrique é um completo absurdo. É um completo absurdo. mas, enfim, essa arbitragem da CBF é isso aí. É uma arbitragem vagabunda que, de uma forma geral, os caras não se preparam, os caras não são, os caras não vivem disso e esse cara, por exemplo, esse Rafael Klein, ele nunca apetou um jogo importante, um clássico, ele nunca apetou um jogo do Fluminense, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro e é um árbitro FIFA. Então, enfim, foi o que eu falei. Isso não é desculpa para a derrota do Fluminense. O Flamengo poderia ter ganhado o jogo em outros momentos. Não é que o Flamengo ganha, mas o jogo é definido nesse lance. Estava 0x0, o jogo é definido nesse lance. Isso não justifica a incompetência, isso não justifica a incapacidade do Fluminense em fazer qualquer coisa para vencer qualquer adversário. Hoje, essa é a realidade. E a gente fica à mercê. Em momentos como esse, aliás, o Calegari entra no jogo, o Calegari, o Tess Gias, não existia no Fluminense, não existia, não entrava em jogo nenhum. Aí, de repente, com o Guga no banco de reservas, o cara pega e me coloca o Calegari. Com o Guga lá. Um negócio que não tem a menor explicação e nem as pessoas dentro do clube que eu fui perguntar tinham explicação para isso. Enfim, a situação é muito complicada, é muito grave e a gente vai seguir acompanhando os desobramentos para ver o que vai acontecer ao longo dessa semana e, como sempre, trazer todas as informações para vocês aqui no canal do Alessa. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui. Um lance que, aparentemente, a TV se esqueceu de repetir. Olha o cartão amarelo que o Ganso levou naquele enrosco que ele teve com o Davi Luiz. Olhem só isso, reparem só isso. Olha a cabeçada violenta do Davi Luiz lá no Ganso. Olha só. Olha isso. Acredite se quiser. Com o árbitro aqui do lado vendo isso tudo, o Paulo Henrique Ganso levou o cartão amarelo. É isso. Não preciso falar mais nada. A gente volta com mais informações ao longo desta segunda-feira assim que adivermos. Enfim, qualquer novidade estou voltando por aqui. Beleza, galera? Não esquece de não um tapa, por favor, deixe aí o seu like e o seu comentário também que é muito importante e se inscreva aqui no canal do Alessa. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí